Fala galera, Gabriel aqui. Então, recebemos esse vídeo aí, ó, um vídeo muito polêmico. Não vou entrar no mérito de falar muito sobre esse vídeo, mas eu vou aproveitar aqui pra gente passar como defende, né, como você se defender de uma entrada de queda tipo essa aí, seja na rua ou seja num campeonato de jiu-jitsu, até MMA, enfim, é um conceito que vocês podem usar pra defender queda sempre, tá? E aí pra isso eu trouxe aqui um dos maiores grapplers do mundo, Eli Braz, multicampeão, jiu-jitsu com kimono, sem kimono, MMA e vai ensinar pra gente como é que faz pra defender essa queda e no final eu vou botar eu fazendo isso também no campeonato de jiu-jitsu que eu aprendi com ele. Então, a boa defesa é sempre ter um braço, eu tava com o braço levantado eu tenho que ter pelo menos um braço pra proteger minhas pernas ou quadril, porque ele quer abraçar meu quadril ou as minhas pernas. Então eu tenho que ter um braço pra conseguir me defender, um braço dentro, é bom ter um braço dentro pra conseguir me defender melhor. Então, eu com o braço dentro, eu controlo, meu objetivo é jogar, conduzir esse ombro dele pra conseguir rodar ele, reverter a queda. Vou fazer isso, enquanto eu jogo esse braço aqui pra baixo, esse ombro aqui eu vou fazer nessa rotação como se estivesse virando um volante. Então, ó, ele entrou, um braço pelo menos tem que ficar dentro, eu afundo o outro e rodo esse Então é isso galera, ó, segue o vídeo aqui eu fazendo isso no campeonato, a gente já fez várias vezes comenta aqui embaixo o que você acha da atitude desse garoto, dessa senhora, o que vocês acham que aconteceu porque a gente realmente não sabe, o vídeo chegou até nós aí e a gente resolveu aproveitar pra fazer essa explicação, beleza? Tamo junto! Tchau!